Olá pessoal, eu vou perder 20 quilos e ela... É uma Coca-Cola, é um erro que se comete? Olá pessoal, esse é o segundo vídeo de um programa que eu criei, eu criei um programa para mim mesmo, tá? Um programa de emagrecimento, o nome do programa é Cansei de Estar Cima do Peso. Bom, esse é o segundo vídeo, uma coisa é certa, eu vou ter que emagrecer, porque se eu não continuar postando vídeos, mostrando o resultado, eu vou ficar com vergonha de dizer que eu resisti a uma coxinha, a uma Coca-Cola depois do churrasco, mas o negócio é sério pessoal, se eu não continuar com vídeos é porque eu fracassei, mas toda semana eu vou estar com vídeos, então eu vou emagrecer, acho que uma das melhores coisas do programa é justamente essa, o vídeo talvez ajude outras pessoas, talvez possa servir, mas se não servir para ninguém, ninguém pelo menos assistir os vídeos, quem assistir for a minoria não vai ter problema, porque eu vou continuar emagrecendo, é isso que é o objetivo do vídeo, também emagrecer, mas também ajudar outras pessoas, tá pessoal? Então eu vou fazer a medição, como eu falei, vamos por partes, tá? O que eu estou fazendo para conquistar a baixa da glicemia, uma glicemia normal? Pessoal, primeira coisa, refrigerante nem pensar, açúcar, diminuir o açúcar, cortar quase que, eu acho que 99% do açúcar, é impossível, mas você tenta fazer isso. E o principal vilão, carboidrato, carboidrato, cortar carboidrato, é uma série, o que eu estou fazendo? Corto carboidrato, corto de açúcar, frutas, evitando suco de fruta, consumindo mais frutas, tá? E atividade física, atividade física, que é o que realmente, né? Então eu vou fazer a medição, vou mostrar minha glicose agora, e enfim, quem quiser me acompanhar, me acompanhe. Esse é o segundo vídeo da série Cansei de Estar Acima do Peso. As grandes questões quando se quer emagrecer, é um erro que se comete, é aquela questão da pressa, é você ficar com aquela pressa, aquela ansiedade de estar se pesando todo dia, gente, isso aí é furado, isso aí é barco furado. Eu já fiz isso e não dá certo. Outro erro também é o radicalismo. Tudo que é radical, tudo que precisa do radicalismo, seja política, seja religião, seja para emagrecer, costuma não funcionar, costuma ser caricato, costuma ser um tiro e um pé. Mas incrível, é quando você usa o radicalismo para emagrecer e corta tudo e fecha a boca e passa fome, você perde peso. Mas é interessante porque depois você acha tudo de novo com juros e correção monetária. Você toma remédio para emagrecer, você perde 20 quilos e quando retorna, aí vai para 30 quilos de ganho novamente. Então você achou tudo com juros e correção monetária. Então pessoal, a melhor forma de emagrecer é você não ficar consciencioso, é você acreditar e fazer as coisas moderadamente, você consegue. Eu uso a palavra descartar, é simples. Quando as pessoas usam assim, eu vou perder 20 quilos e elas acham depois. Agora pessoal, vou tentar ver se consigo uma vaga para jogar uma bolinha aí. Se eu conseguir vai ser bacana. Mas o pessoal não bota muita fé não. Será que eu consigo? Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. Pelo menos, eu já peguei pelo menos uma bolada aqui na... Vim no cocoroco. É isso aí. Deu a vaga aqui para o Gordinho. Gordinho jogou. Não foi muito longe. Fez um gol. O Gordinho jogou, mas eu fiz. Mas valeu. 20 minutinhos de... Uma bolinha, com a galera boa. Tudo certinho. Deixa eu ver se ela está filmando. Já. Deixa eu olhar. É. Vem na pontinha. 104. 104. Só está diminuindo. Está diminuindo. Então está bem. A gente está dando resultado. A gente está dando resultado. Eu vou botar mais um pouquinho para ver. Já leu, né? Já não. Não leu mais, não. Já tem que ser descartado. 104. Beleza? 105. 105. 10. 12.